Olá, crianças do terceiro ano! A nossa aula hoje de Geografia, páginas 10, 11 e 12. Vamos à leitura. Morar no campo, paisagens e modo de vida. No campo, as paisagens têm muito verde, com plantações, pastagem de animais e, em alguns lugares, matas de floresta nativa. Quer dizer, mata de floresta nativa, essas plantas que vocês estão vendo aqui, ninguém plantou da natureza, elas nascem. Os rios fluem e são avistados entre os caminhos e as estradas de terra. A paisagem da área é rural, é caracterizada pela ocupação do espaço e pelo modo de vida. A vida cotidiana de quem mora na área rural inclui acordar cedo para cuidar da terra e dos animais. Já as crianças estão habituadas a brincar e a interagir com a natureza e, geralmente, estudo em uma escola rural. Aí, nós temos duas imagens aqui, da escola e da colheita de alface na propriedade rural. Vamos para a outra página. Você conhece as histórias do Menino Maluquinho? Esse personagem, criada pelo desenhista Ziraldo, Ziraldo, costuma usar uma panela na cabeça como se fosse um chapéu. No livro Baleia de Rio, o menino maluquinho vai passar as férias no campo. Vocês vão fazer essa leitura sozinhos, tá? Troca de ideias. Você que não tem o livro, eu vou lhe dar uma ideia. Você copia essas atividades no seu caderno. Também, quem tem o livro, como o espaço é pouco e, às vezes, a criança gosta de escrever bastante, você pode pegar o seu caderno. Aí, você vai fazer a primeira, a segunda e a terceira questão no caderno. E, à quarta, você vai fazer essa imagem ou fazer a sua ilustração no próprio livro. Agora, vamos para a página 12. A área rural apresenta diferentes tipos de propriedade com tamanhos e finalidade distinta. Na página anterior, você viu que o avô de Maluquinho mora em um sítio. Mas, você sabe qual é a diferença entre fazenda, chácara e sítio? Vamos conhecer as diferenças? A chácara é uma propriedade menor e mais próxima da cidade, geralmente destinada ao lazer. O sítio é um pedaço de terra maior do que o da chácara. Além disso, ele é mais afastado da cidade. A fazenda é uma propriedade rural destinada à prática da agricultura e da piscicultura ou da pecuária. É bem maior que a chácara e o sítio, podendo chegar a milhares de hectares. Sendo que essa piscicultura que vocês viram é criação de peixe, crianças, pecuária de gado. Agora, vamos fazer a atividade da página A3. Leiam com bastante atenção. Até breve!